O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, que prazer mais uma vez no programa Charme e Poder com as minhas colegas, porém hoje somente a vereadora, uma colega, o vereador Amazé, tendo em vista que a vereadora Karim Gaspar está com um outro compromisso e por hoje não estar presente. Mas o que nos traz a esse programa, Amazé, até quero agradecer aqui o coordenador da juventude de Osasco, que por sinal, não sei não, Amazé, ele fala que é jovem, mas o que você acha? Bom, primeiro cumprimentar as nossas telespectadoras, dizer que é um prazer estar aqui. Nós vamos tentar compensar a ausência da Karim, mas certamente o Alexandre vai nos ajudar. Mas você sabe, André, que quando eu era presidenta do Sindicato de Professores de Osasco, nós conseguimos combinar e assegurar a vinda do Paulo Freire para falar com os nossos professores. Isso faz muito tempo. E aí nós fomos primeiros pesquisar, falar com ele, né, e ele disse assim, eu me sinto muito jovem, eu não me sinto com a idade que eu tenho, mas o meu corpo me desmente de vez em quando. Mas, ainda assim, ele dizia, o mais importante continua jovem, que é a cabeça. Exatamente. Tá certo? Então, é o que o Alexandre, certo? Alexandre Capriotti. Vai trazer e nós aqui também. Que, por sinal, está aí à frente da coordenadoria da juventude aqui de Osasco, fazendo um trabalho brilhante. Temos observado, não é puxando o sardinha porque ele é meu primo, mas é que faz parte dos Capriotti, quando nós nos empenhamos, vamos que vamos e até, eu digo que eu sou até pentelha a certos pontos. Então, eu acredito que está aí o nosso coordenador para falar um pouquinho. Seja bem-vindo ao Charme e Poder. Não se assuste com as mulheradas aqui ao seu lado, porque eu sei que você já está acostumado, né, o Alexandre, com esse lance de as mulheres. E aí? Conta um pouquinho. Bom, agradeço o convite mais uma vez aí da TV Osasco. Como eu sempre brinco, mas acho que eu estou virando freguesa aqui, estou virando cliente. É. E parabéns pelo trabalho de vocês. As mulheres, sem dúvida, Charme e Poder não faltam aqui. E deixo aqui meu abraço à nossa colega Karen Gaspar também, que além de ser uma excelente vereadora, fazer um brilhante trabalho à frente do Legislativo, é uma pessoa maravilhosa, o qual eu tenho um grande carinho. E realmente, olha, falando desse lance de idade, eu me identifiquei muito, Andréia. E, mais uma vez aqui, antecipo o convite que foi feito ao nosso grupo político, vocês bem sabem, ao grupo do vereador Rogério Lins, e feito pelo nosso prefeito Jorge Lapas. E dentro do grupo, eu fui o escolhido. Foi uma missão árdua. E confesso, dentro da minha sinceridade, quando me falaram, você vai ser coordenador da juventude. Primeira pergunta, mas é que eu fiz, eu falei, o que é isso? Porque eu vinha da parte de esportes, e por mais que ela já existisse na cidade, ela também, a coordenadoria, é uma coordenadoria, uma secretaria, um departamento da administração muito novo. Então, foi um desafio. E o maior desafio, como vocês estavam falando, é justamente a idade. Eu até hoje enfrento muitas piadinhas, mas isso me fortaleceu. Me deu ânimo, sabe, em vários sentidos. O primeiro é que eu acredito que a minha idade, a minha maior idade, como você bem disse, ela está na minha alma, está no meu espírito. E com relação à parte do corpo, que o Paulo Freire bem falou, realmente a idade começa a pesar. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 dia 4 de janeiro. Parabéns. Mas assim, como eu venho assim... 4 de janeiro? Aniversário do meu irmão. Gente boníssima. E certamente, e me estimulou, eu sempre vim, eu venho da prática do esporte, né? Então, eu estou muito feliz e estou forçando e voltando a praticar esporte para eu tentar manter a minha jovialidade. Olha, não é por falar não, mas como conheço, assim, vamos dizer, o nosso coordenador aqui, vamos deixar o parentesco de lado agora. O Alexandre sempre foi esse jovem, esse, desculpa até a expressão, esse moleque. Sem dúvida. Porque o espírito dele sempre foi esse. Viu, Mazé? Sempre foi esse. Isso que é legal. É. Isso que é legal. É o que eu falo. Hoje eu tenho 43, mas me sinto com 20. É, pois é. E a Mazé, com 60, com 20 também. Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo mesmo você está na coordenadoria? Nós estamos com a frente da coordenadoria há seis meses e alguns dias. Ah, foi este ano, né? Foi este ano. Nós estamos nomeados este ano e com algumas determinações do nosso prefeito que o objetivo principal era mobilizar a juventude e puxar a juventude para próximo da administração, ouvir os anseios da juventude e procurarmos traçar o mapa da juventude, no qual, inclusive, nós já estamos em parceria com a Secplag, com a comunicação, com outras secretarias, inclusive com o Legislativo, traçar esse perfil da juventude osasquense. Ô, Alexandre, para quem não conhece ainda a coordenadoria, aonde fica, onde está instalada, como faz para o jovem que queira participar aí da coordenadoria com vocês? Como que faz? É a Casa da Juventude, né? Foi inaugurada há pouco tempo, não foi? Isso, nós autonominamos, né? Casa da Juventude, né? Ok. E ela é uma realidade hoje na cidade, graças a uma somatória de esforços, de apoiadores, de amigos, e sem dúvida do empenho do nosso prefeito, que foi o que ele falou. O primeiro puxão de orelha que eu levei. Ele já falou, ó, eu quero que você imediatamente encontre um espaço para que a gente possa montar a Casa da Juventude. Hoje nós estamos na rua José Bacarelli, número 78, na Vila Campesina. É um espaço muito bom, aonde nós já iniciamos, inclusive, eu deixo aqui, se vocês me permitem. Por favor. Hoje nós já temos o CID, que é o Centro de Inclusão Digital, onde já as matrículas estão abertas. E, por favor, vamos lá, vou fazer matrícula. E, em breve, nós já estaremos iniciando várias oficinas, vários projetos que beneficiam aí a nossa juventude. Tem site? Tem o telefone para contato? Como que... O telefone para contato? 2182-1308. 2182-1308. Exatamente. Só uma questão, você falou do CID, é o Centro de Inclusão Digital, né? Isso. Essa é uma parceria da Casa da Juventude com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento. Inclusão da queridíssima... Mônica Veloso. A gente fala da Mônica Veloso na audiência pública dos 25 anos do ECA. Porque ela é prerente o tempo todo. Na verdade, na verdade, é o que eu disse. A gente procura sempre semear o bem, né? E são pessoas que aparecem na vida da gente. E a Mônica Veloso, ela é uma pessoa que está ajudando muito na... na... na Casa da Juventude. E nos ajudou muito na Conferência da Juventude também. Então, só um minutinho. Não saia daí. Nós temos mais novidades com o coordenador da Casa da Juventude, Alexandre Capriotti. Fique aí. Não saia. Você não vai perder. Voltamos aqui com o nosso coordenador da Juventude no programa Charme e Poder. E, como disse, né, Mazé? Isso. Nós temos ainda muito para perguntar aqui para o nosso coordenador. E uma das perguntas que não quer calar, né? E eu acredito que hoje em dia é tão... Vamos dizer que está tão, assim... fluente ou... Né? Alexandre, na Casa, existem a diversidade, assim, de sexo, de gêneros? Como que vocês lidam com isso ali na Casa da Juventude? Sim. Tanto que nós... 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 respeitamos, acolhemos a todos em igualdade de condição. A Casa da Juventude, ela... ela... ela não tem gênero, não tem raça, ela é assexual. Para a gente... a opção sexual do jovem, ela... do jovem, do adolescente, do velho, é uma coisa que a gente trata com naturalidade, com respeito, e... estamos ali, se alguém precisa de uma orientação, de um diálogo, para a gente não tem a mesma coisa, vamos jogar um futebol, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Nós temos grupos, inclusive, na nossa conferência, que foi na semana passada, nós tivemos eixos de debate com relação à diversidade sexual. Diversidade sexual. E muito bem... muito bem... muito bem... conduzida e pelo Henrique, um ser humano maravilhoso. Hoje, nós temos o Igor, que é presidente da OEO, também, que é um menino... E nós temos o... o gestor de... de... diversidade de gênero na coordenadoria, né? Da mulher. Dirigido pela Sônia Rainha, que é o... Sim, sim. O Dênis. O Dênis, uma pessoa, inclusive, participou conosco na conferência. Então, assim, para a gente, assim, eu, 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 como digo, eu, eu, a opção sexual de cada um, cabe a cada um, e todo mundo tem que ser feliz. Mas se você me, não, não se, se ofenda, por favor. Claro, claro. Mas, assim, como educadora, professora que eu sou, e como adepta do Paulo Freire, que a gente sempre está aprendendo, por exemplo, né? Nós, equivocadamente, dizemos opção sexual. Ok. Você sabe que não é opção? Não seria opção. Orientação. E, e tem uma explicação lógica. Porque, veja, numa sociedade, agora nós estamos saindo, mas que existem uns malucos que querem fazer voltar. Você não vai optar por ser excluído, por ser perseguido, por apanhar, por ser... Então, por muito tempo nós utilizamos opção. Opção. Agora, existe uma orientação sexual, que é determinada. Fator de biológicos, psicológicos, etc. Porque ninguém opta por ser segregado. Mas, e a gente perguntar uma coisa que você mencionou da conferência. Além da questão da diversidade, outros temas foram debatidos? Foram, foram debatidos, na verdade, mas nós recebemos da Secretaria Nacional da Juventude 11 eixos. Lógico. E se me permite... Porque é uma ação do governo federal, Exatamente. Valeu, Dilma. Para quem não conhece, a conferência, ela é dividida em quatro fases. A primeira é a municipal, a segunda, a regional, a terceira, a estadual, e a quarta, que é a nacional, que é em Brasília, e que vai ser em dezembro. E vocês me desculpem, porque como é muita coisa da conferência, muitos eixos aqui, e esse coordenador já está ali, coordenador da Jovem Guarda, né? Viva a tecnologia. Então, como que nós fizemos? Alguns eixos, na verdade, vieram 11 eixos para nós. E dentre esses 11 eixos, existiam eixos que uns se associavam ao outro. Então, nós tiramos, ao invés de 11, fizemos sete grupos. Fizemos uma associação. Nós fizemos, se me permite aqui, o eixo 1 ficou, cidadania, participação social, política e representação juvenil. O eixo 2, saúde, desporto e lazer. Porque saúde, desporto e lazer tem uma ligação aonde, certamente, saíram ótimas propostas, emoções, que a gente espera aprovar no futuro lá em Brasília. Vamos lutar na regional, vamos lutar na estadual, vamos levar para Brasília para provar, principalmente para trazer os benefícios, não só para a cidade de Osasco, mas para a região Oeste. Sem querer mudar o foco, mas nós temos hoje também a CIOeste Jovem. Nós temos um consórcio intermunicipal Oeste e nós, através de um grupo de coordenadores da juventude da região Oeste, criamos o CIOeste Jovem, o qual já foi homologado e aprovado com todo respeito e gratidão aos amigos. Osasco foi contemplado e o coordenador da CIOeste Jovem saiu aqui da nossa cidade de Osasco, que sou eu. Que é você. Que eu fiquei muito feliz. Que orgulho. Fiquei muito feliz. Muito parabéns. Então, nós temos aqui o eixo da saúde, nós temos aqui da sustentabilidade, meio ambiente, território e mobilidade urbana, nós tivemos a diversidade e igualdade, nós tivemos segurança pública e acesso à justiça, educação, profissionalização, trabalho e renda e tivemos, é isso daí, saíram algumas moções de repúdio, principalmente, sem dúvida nenhuma, com relação ao fato que marcou negativamente a nossa cidade e foi muito triste isso, porque a gente vê o empenho do nosso secretário de controle, urbano da cidade, do nosso prefeito, o empenho da guarda civil, que foi essa chacina aí que marcou negativamente a nossa cidade, mas foi um fato lamentável e a gente espera aí que nunca mais venha a acontecer na nossa cidade. E que seja um... E só para finalizar, na semana passada, eu quero parabenizar a juventude de Osasco, que eles se mobilizaram, fizeram uma manifestação pacífica e também na quinta-feira passada, teve um culto ecumênico lá em homenagem às vítimas, que foi muito legal. E na Câmara? Na Câmara também nós tivemos, viu, Alexandre, nossa coordenadoria, juntamente com os colegas lá da Câmara, nós tivemos a pretensão de estar realizando uma audiência pública realmente sobre a segurança em nossa cidade, porque é o que mais chega para nós lá na Câmara, né, mas é tanto... E o que mais batem é a saúde e a segurança pública. Mas, infelizmente, infelizmente, em contato com o nosso secretário do Estado de São Paulo, né, inclusive, Alexandre, se achará, mas deveria, pelo menos... Um raro nome. Um raro nome, mas, vamos lá, continuemos. Não apenas não foi... Não foi, e a resposta que ele nos deu, Alexandre, foi o seguinte, eu não vou e nem irei mandar representante. Então, numa quinta-feira, dia de sessão, eu, infelizmente, fui dar a notícia do qual o nosso secretário não viria e que estaríamos cancelando a nossa audiência pública. Mas aguarde, espera aí que nós já voltamos falando novamente sobre os jovens e com relação à segurança na nossa cidade, segurança pública. Voltamos aqui com o Charme e o Poder e, por favor, não esqueça, olha na telinha aqui embaixo o nosso... E-mail. O e-mail. Por favor, encaminhe aí perguntas também aqui ao nosso coordenador da Juventude, Alexandre Capriotti, que está aqui nos... agraciando, viu, Alexandre? É muito importante mesmo a sua presença porque, assim, o jovem hoje precisa muito dessa acolhida, né, Mazé? e, infelizmente, devido a essa fatalidade que houve, muitos jovens se foram e, enfim... E só retornando um pequeno detalhe que eu quero também já por um ponto final, que ontem, Mazé, eu entrei em contato com o nosso secretário novamente do Estado de São Paulo e, para nossa surpresa, o secretário, ele quer saber quantos vereadores temos na Câmara, quais são os partidos e quantos votos teve cada vereador. Ah, é? É. Interessante, né? Será que ele vai para a polícia atrás da gente? Então, eu também queria saber qual foi a finalidade. Mas, tudo bem. Alexandre, voltando à coordenadoria. Só uma questão. Eu acho importante nós levantarmos com relação ainda a essas perdas que a Câmara Municipal aprovou de primeira hora uma moção pela mais severa apuração dos fatos. o que estimula a violência é a impunidade. Isso. Então, o que aconteceu? De quem eram aquelas balas? De que arma? Porque tem, eles sabem como fazer isso. O que aconteceu? Quem fez? E punir exemplarmente. Com relação à corrupção, o meu partido, nós estamos fazendo uma campanha, assim, ferrenha contra a corrupção. Que o governo do Estado faça a mesma campanha contra a violência. Alexandre, qual é a, vamos dizer assim, a finalidade, a mais, vamos dizer, a sua... Objetivo. da coordenadoria para que tenha mais desenvolvimento com os jovens da nossa cidade. Me fala um pouco mais aí das campanhas. Eu sempre digo, mas é, vereador Andréa, que eu não sou absolutamente nada. Eu estou, hoje, à frente da coordenadoria. E, enquanto nós estivermos, que, na verdade, é um grupo, quando esse grupo, enquanto esse grupo estiver à frente da coordenadoria, nós vamos buscar, principalmente, nas áreas periféricas da cidade, elaborar planos, projetos, os quais já estão saindo do papel para que a gente possa contemplar, principalmente, a juventude das áreas periféricas. Ok? Outro dia, me perguntaram, poxa vida, mas se você vai fazer esse trabalho nas áreas periféricas, por que você montou a coordenadoria na área central de Osasco? Pura e simplesmente, pela acessibilidade. Eu não teria condições, hoje, de montar uma célula, um ponto da coordenadoria da juventude na zona norte e na zona sul. Então, eu tentei fazer com que facilitasse o trânsito na área central. Onde nós estamos localizados, próximo à prefeitura, ao lado do viaduto metálico, o jovem da zona norte e da zona sul, ele pega uma única condução e ele vai estar dentro da nossa coordenadoria. Ali dentro da nossa coordenadoria, André, nós teremos ali, em breve, com o apoio de vários colaboradores, nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter assessoria jurídica, nós vamos ter orientação, inclusive, a minha própria filha já está terminando um plano para que ela mesmo venha ministrar um curso de como um jovem deve se postar diante de uma entrevista no primeiro emprego. Então, a gente está procurando fazer, procurar, puxar essa juventude, mas vocês que são legisladoras da cidade, fica aqui também o apelo, vocês sabem bem como é difícil você organizar, planejar e executar. Sim. Então, hoje nós temos muitas ideias e como nós assumimos há seis meses, nós não tivemos a oportunidade de planejar. Nós estamos planejando 2016, hoje nós brincamos numa linguagem até jovial, nós estamos no atropelamento, nós estamos executando o que nós vamos pensar amanhã, nós estamos indo na contramão e graças a Deus o resultado, eu poderia ficar meia hora aqui externando a vocês, mas em curto espaço eu vou tentar falar em dez segundos aqui. Nós fizemos em Osasco ações que nós já conseguimos mobilizar mais de 30 mil jovens com uma simplização, um desafio do Rio de São Paulo de Pipa, onde nós juntamos três gerações brincando lá soltando pipa, nós trouxemos aqui a Semana do Roque, trouxemos o Estação Globo, que foi um projeto pioneiro da Rede Globo, Osasco foi contemplado graças ao esforço coletivo da nossa equipe. Agora nós vamos fazer já na semana que vem, no feriado, nós vamos fazer aqui o Reg da Independência, então nós estamos procurando acolher os jovens através de ações coletivas e mostrarmos para eles, olha, a Coordenadoria da Juventude é a sua casa, é o teu espaço, vai lá, vamos ver, a gente conversa, o que a gente consegue resolver os seus anseios. Isso é muito importante porque o ano passado, principalmente, nós vivemos uma avalanche de opiniões de sociólogos, mediólogos, tal, de que a juventude não quer saber de política, a juventude não quer saber de participação e tal. porque isso que você está dizendo são ações políticas, são ações que aproximam as pessoas para discutir a sua vida, as suas questões, os seus dilemas, as suas demandas, e é o passo necessário para isso. Então, isso é muito importante porque quebra aquela interesseira opinião de que o jovem não quer saber de política. Olha, só para finalizar até aqui o assunto dessa mobilização política, há duas, três semanas, mais ou menos, nós fizemos o décimo congresso da UEOC. Eu não posso dizer que se foi o maior porque eu não havia mais utilizado em torno de 600 jovens para que nós fizéssemos... É, a sala, o grande hotel lotou, né? O grande hotel ficou pequeno e assinou uma ação muito rápida. Agradecemos mais uma vez ao nosso governo, qual ele... Não, por favor, transfere essa ação para a sala Osasco. A sala Osasco ficou pequena e numa chapa com postas, que eu achei muito legal, foi muito democrático, muito bem articulado. os jovens da UEOC com o IJS, PT Jovem, PDT, e fizemos uma composição e hoje a UEOC é uma... Retomou, né? Retomou o seu devido lugar. E, sem dúvida nenhuma, a gente também tem que agradecer, mas é a dirigente de ensino que ela está abrindo as portas das escolas do Estado para que a gente possa ter as nossas ações. Muito boa essa sua colocação, viu, Alexandre? Você acabou de falar que as escolas estaduais estão abrindo as portas. Por quê? Mas é, a municipal fechou. Mas isso, Alexandre, vou pedir até aqui aos nossos colegas, volto a dizer, olha o nosso e-mail aqui, ó, volte a fazer perguntas e vou pedir, vamos voltar com o coordenador mais uma vez no nosso programa? No novo programa. Porque nós temos muito ainda a perguntar para o nosso coordenador. o nosso desafio e a nossa qualidade é que nós sempre queremos saber mais. Mais. Então você será convidado para retornar e nos falar mais. E será um prazer, né, Mazé? Vai ser um prazer. E com certeza. Eu agradeço e o convite está sempre. Muito obrigado. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.